O verso para memorizar da nossa lição fala de superiores promessas, mediador de uma aliança com superiores promessas. Quais eram as promessas que foram feitas por Deus nas diversas alianças, nas diversas manifestações da aliança? Com Adão, por exemplo, qual era a promessa? Você vai ter domínio, você vai ser fértil, você vai povoar a terra, você vai ter domínio sobre todas as coisas. Para Noé, qual que era também? Era também a fertilidade, a promessa de fertilidade e também a promessa de domínio. Veja lá Gênesis 9, de 1 a 7. Para Abraão, também era de fertilidade e em ti serão benditas as nações, a tua descendência será como as estrelas. A bênção a Abraão, está em Gênesis 22, de 16 a 18. Para Israel, enquanto nação, o Senhor prometeu que eles seriam proeminentes entre as nações, eles seriam destacados entre as nações, eles teriam prosperidade. Para Davi, a promessa é que ele, deles, viria um rei messiânico, um rei que dominaria, mas esse era um rei espiritual. Meus irmãos, em cada uma dessas declarações de Deus ou dessas propostas de Deus para com os seres humanos, nós encontramos os mesmos propósitos, promessas de bênçãos. O Senhor quer abençoar o seu povo, o Senhor sempre quer abençoar os seres humanos. Essas manifestações de promessas, de alianças, elas confirmam uma única vontade, a vontade de Deus de abençoar o povo. Portanto, irmãos, as promessas, as alianças, elas são manifestações históricas, de uma única aliança, de uma aliança eterna, de uma aliança única. Só que, primeiramente com Adão, depois com Noé, Abraão, Moisés, Davi e assim sucessivamente. Vamos ver a proposta da aliança com Moisés. Êxodo 24, versos 1 a 8, quando foi entregue a lei pela segunda vez. Havia o que? O compromisso de obediência, sacrifícios e holocaustos, havia o sangue da aliança, o sangue foi aspergido para ratificar a aliança e havia a leitura da lei. Por outro lado, o povo se comprometeu a obedecer a lei, porém eles não cumpriram, não cumpriram o seu compromisso. Esta aliança estava baseada no sangue de animais, estava ratificada pelo sangue de animais. Vamos ver agora Hebreus 10, 5 a 10, a nova aliança. O Senhor Jesus Cristo fez a vontade do Pai. Ele substituiu os sacrifícios que não agradavam a Deus. Deus não se agrada de sacrifícios, irmãos. Deus quer um coração puro. Deus quer um coração amorável. Veja lá, Hebreus 10, 10. É nessa vontade que somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez por todas. É nessa vontade que nós somos purificados dos nossos pecados. Isso quer dizer que somos santificados. E veja só, o corpo de Jesus, o seu próprio sangue. Essa aliança agora, irmãos, estava baseada não mais no sangue de animais, conforme a aliança feita com Moisés, mas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Como vimos ontem, Hebreus 7, 22, Jesus é o fiador dessa aliança, o fiador dessas promessas. Ele é que garante. Cristo recebe a promessa e compartilha com os seres humanos. Qual é a promessa? Promessa de vida eterna? Promessa da ressurreição? O Senhor Jesus Cristo ressuscitou? Essa é a garantia. E agora também o que Ele faz? Ele dá a nós, o Espírito Santo, para nos capacitar a viver conforme a sua vontade. O que Ele faz, então? Ele compartilha a sua vitória conosco. No lugar dos seres humanos, a vitória do Senhor Jesus Cristo passou para os seres humanos, para todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício. Para todos aqueles que manifestarem o desejo de estar com o Senhor Jesus, de que o Senhor Jesus seja o mediador, seja o sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus. Mais ainda, Ele nos dá o Espírito Santo. Então vejam, irmãos, o Senhor Jesus faz um trabalho completo. Ele nos salva. Ele paga os nossos pecados. Ele é o nosso fiador. E Ele ainda concede o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos acompanhe, para que o Espírito Santo nos ajude, como dizem os vários textos sobre o Espírito Santo, para nos fazer lembrar, para dizer o que nós devemos fazer, para atuar na nossa mente, para que a gente possa viver de acordo com o plano de Deus para cada um de nós. E mais, para que a gente possa obter, por conta do sacrifício de Jesus, a salvação e a vida eterna. Promessa garantida. Superiores promessas. Garantida por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. Garantida por quem? Por Deus, que é fiel. Essa é a promessa. Promessa superior. Promessa superior para cada um de nós. Pobres seres humanos pecadores. Mas que somos alcançados pelo amor do Senhor Deus e pelo amor e sacrifício do Senhor Jesus Cristo.